Toma, 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 toma! Isso é mais forte que o soco, mano! Às vezes tu dá o soco e o cara fica no mesmo lugar. Aqui não, o cara... Deixa eu ganhar logo essa partida aqui, mano! Aqui com ele o cara vai longe, mano. Se pegar aí cheio... Fala, galera! Aqui é o Faleo Sedney, o Mais Barra da Galáxia. E hoje vim trazer mais um videozinho pra vocês. Seja bem-vindo de volta ao canal. Feliz 2024 pra vocês. Desejo tudo de bom, felicidade, amor, paz e saúde E pro vídeo de hoje eu vim trazer uma novidade, né? Eu vim trazer aqui, mano, incentivar vocês a comprar o passe, né, tropa? Mostrar como é que o passe tá tão brabo O passe tá muito brabo, mano O passe tá brabo demais Que é esse passe aqui Lembrando que ele é um passe bem curto, né? Ele aqui no dia da gravação só tem oito dias Oito dias pra finalizar Mas o que tem tão de brabo assim, Sede, né? Tem esse novo emote aqui que tá muito apelão Beleza? Ele é jogado que nem uma banana, né? Porém ele é mais forte que um soco E mais forte que a banana E mais forte ainda que a maleta Ele tá tão apelão que a galera na live tá pedindo Tá bom, eu vou aguentar mais Todas as salas Tira, tira, tira Esse emote do Tete Tira E outro já fala Não coloca, coloca Que eu não consigo jogar sem ele Porque ele tá muito brabo E com certeza ele vai ser aí colocado Em alguns torneios Então Não perca tempo em comprar Outra coisa que eu achei bem interessante São essas caixas aqui De caixa retrospectiva Quase que não sai, né? 2023 Tem uma Tem uma Duas Três Quatro E cinco São cinco chances De você pegar umas skins Brabo Vou tá mostrando aí Né? Agora nesse exato momento Um pedacinho do vídeo Que eu abri o passe em live, né? No caso que o passe é bem curto Eu abri logo em live, né? Nem fiz vídeo específico Eu vou tentar girar esse outro aqui, né? Mas eu vou tá soltando aí A imagem de eu girando em live Né? E pegando Ó, mas eu peguei aqui, família Ó, não passe Deixa eu tá mostrando aqui as skins Eu não tinha essa skin aqui, mano Ó, eu não tinha essa skin aqui Também não tinha um Abraham Lincoln Cadê o Abraham Lincoln? Aqui também não tinha, ó Eu não tinha, mano E tem outra skin aqui Que eu não me lembro qual é Outra skin braba Só skin braba, mano Aqui, família Ó, nesse passo aqui Vocês vão vir aqui nessas caixinhas aqui, ó Caixa de retrospectiva de 2023, ó Beleza? Eu coletei três Deu só as três vezes isso, ó Ganhou uma aqui Outra aqui Bora ver se nós tem outra aqui Tomara que tenha mais, né, mano? Ó, tem outra aqui, ó Bora ver qual é a skin que vai vir, mano Tomara que seja mais skin que eu não tenha Eita, dessa vez bugou, mano Bugou Bora, bora, bora Buga não Buga não Boa, vem Né? Você só dá um espaçozinho Vem, 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 vem Agora repetiu, mano Só porque eu tinha que mostrar, mano Repetiu, mano Bora ver se tem mais Tem a última aqui Tem mais uma aqui, ó Boa Essa aqui é brava, mano Shark Toot Eita, mano, tá brava esse impasse, mano Ó, vale a pena, tropa Vale a pena comprar Então vai ser cinco skins nova Ou se repetir, ó Se você tiver Não tiver tanta sorte assim Que nem eu Né? Talvez é porque Deixa eu ver aqui, mano Deixa eu ver se tá com o meu código de criador ativado aqui, mano Que me dá mais sorte, mano Já usa meu código de criador E, ó Ah, tá ativado, mano Senão eu acho que ia vir tudo repetido Acho que ia vir tudo repetido Se não tivesse aqui com o meu código de criador Pra você apoiar É bem facozinho, ó Vou até desapoiar aqui rapidão, ó Aperta inserir, né? Aperta só botar aqui, ó Sede 21 aqui Apoia, mano A chance de ganhar todas as skins sem ser repetida É mínima Fica que nem eu aí, ó Ganhei só uma repetida, né? Dessas quatro skins Tá bravo demais esse passo, né? Já zerei aqui, ó E ganhei cinco skins Quatro skins, né, tropa? Quatro skins novas, ó Mais essa daqui, ó Que eu já ganhei aqui, ó Boa, ó Outra skin grátis aí Vou coletar essa outra aqui também, ó Do comecinho, ó Boa Mais uma skin grátis aí, ó Então, pai Passa que tá cheio das skins grátis Tá ligado Fora as animações Pegada E é isso aí Dá tempo pra vocês Vou tá zerando aqui Com as gemas Pra vocês também, ó Mano Vem muito skin brava, mano Vem muito skin brava Pronto Zerei, zerei, zerei Logo passa aqui rapidão Vou pegar logo O meu emote apelão Aqui dessa conta Lembrando que eu tô na minha Conta dois, né? Minha conta dois Já vai pegar mais uma skin aqui, ó Bora ver essa skin Que eu vou ganhar Bora ver Bora, bora, bora Uma braba Uma braba Boa Eu já não tinha, ó O dog fez Não tinha ele Vou pegar essa skin Especial aqui, né? That's guys A descrição do garoto Tá meio maravilhas Bora pegar outra aqui, ó Caraca, mano Sai de pink, mano Aí, mano Olha isso Só skin brava, mano Não é qualquer skin Que vem, não, ó Não é skinzinha Simpleszinha, não Bora pegar outra aqui Ó, o Trash Panda É brabo Não é tão simpleszinho É uma épica É, vem de épica pra cima, mano De épica lendária Deixa eu caçar outra aqui Outra caixinha, né? Vocês já viram aqui Não vem nenhuma repetida, né? Isso que eu tenho bastante skin Já nessa conta aqui Ó aí, mano Olha isso Olha essa skin aí, mano Olha isso Por isso tô dizendo Que esse passo tá no meu tapelão, mano Tá muito brabo Vou abrir a outra caixa aqui, ó Vou abrir a outra caixa Olha isso, mano Robot Guy Mano Que é isso, mano Esse passo tá muito brabo Vale a pena Vale a pena Comprar esse passo, tropa E esse emote aqui Vai ficar mais apelão Do que um soco, tropa Então não perca tempo Beleza? Espero que tenha ajudado A vocês Mostra aí pra vocês Como é que funciona o passo aí Como ele tá tão apelão Né? Depois eu vou tá coletando Isso daqui em off Vou tá equipando aqui Vou até mostrar o emote Vou mostrar o emote aí Na prática pra vocês Caso vocês não tô jogando mais Né? Os Tambor Guys E queira voltar A jogar Eu vou botar ele Como principal Olha aqui, mano Como é? Eu vou desequipar ele aqui Vou ele equipar aqui no principal Vou entrar numa partida aqui Só pra mostrar pra vocês O quão apelão ele tá, mano Tá muito brabo, mano Esse emote Pô, caiu aqui no ice Aqui é meio difícil, né, mano De acertar Vou tentar passar aqui Calma, eu vou tentar passar logo Tentar fazer o Nicholas Offline aqui Ah, ele não deu Tentar dar o Nicholas Offline E fazer a burla do Nicholas E cofes Toma Eita Calma aí Ah, eu pensei que ia cair ali Mas não deu certo Também que Também que deu certo Na verdade Vamos lá Ficar bem aqui Vai, levanta 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 Vou esperar alguém vir Bora, homens Lá vem a galera Calma Mas eu sou ruim de mira Toma Ah, errei Errei Carrega, carrega Agora Um, dois, três e Toma Calma Calma Eu tenho que acertar alguém, mano Eu sou muito ruim de mira, mano Eu vou passar logo Eu vou passar logo Então eu vou ficar Eu vou ficar Ave Maria, mano Cabarrão de mira Oxe, o carinha voltou lá no início É mais ruim do que eu Seu botequinho Da Scope Boa Bora ver o outro mapa Tem que ser um mapa Bem mais simples É muito escorregadio, mano Bora ver o outro mapa Vou passar o outro mapa Ele é muito apelão Calma aí Deixa eu ver aqui Bora, carrega, carrega, carrega Ó, joga no meio da muvuca Olha o tanto de cara que derruba Ó, deixa eu ver aqui Carregou Toma Olha a distância, mano Que ele joga, mano Isso no Lazy Isso no Ruxuó No BDL No BD, mano É muito apelão Olha isso, mano Pica a bula Eu vou ficar atrapalhando a galera bem aqui A galera vem por aqui, ó Ó, toma Olha, ele caiu Vai carregar de outro Toma Tá dizendo É muito bravo, mano Calma aí Vou passar Ele joga longe, mano E se o cara pegar em cheio, mano Se pegar em cheio, mano O cara voa muito longe, mano Isso é muito apelão Tá muito apelão, mano Ó, eu vou tentar atrapalhar alguém aqui Toma Toma Olha o carinha passando Tá passando ali de boa Quase Ufa Toma Carrega Só que ele Às vezes ele vai Muito perto Às vezes ele vai Muito longe, mano Calma aí Toma Isso é mais forte Que o soco, mano Às vezes tu dá o soco O cara não fica no mesmo lugar Aqui não O cara Deixa eu ganhar logo Essa partida aqui, mano Aqui com ele O cara vai longe, mano Se pegar em cheio Mano Recomendo Super recomendo Esse passe tá muito bom Aproveita antes que acabe Beleza E é isso Nas minhas livezinhas Às vezes tem sala premiada Por isso que é bom, mano Na minha live também A cada cinco minutos Que vocês passam assistindo minha live Vocês vão ganhando cinco pontos Vocês vão acumulando esses pontos Serve pra vocês trocar por ficha Por gema Por passe E muito mais, mano Então Peca Minhas livezinhas De estambulgais Beleza Eu faço live Na parte da tarde Às vezes na parte da manhã Nesse horáriozinho Então Recomendo ativar o sininho de notificação Pra tipo Acumular, mano Quando for pra pegar esse passe aí Vocês não Que não tem condição De tá comprando um passe Vocês conseguirem resgatar o passe Lá na lojinha Do canal E Fique ser feliz Tá ligado Então Também use meu código de criador Meu código de criador Tá aqui embaixo Embaixo da webcam Basta vocês clicar aqui na lojinha Arrastar direto aqui Full Full de esquerda Né Full direita Aqui, ó Lá no finalzinho Colocar o código SED21 E apoiar aí Você tá dando aquele moralzinho Pro canal Pra mim Tamo junto Fico com Deus Espero que tenham gostado do vídeo Assiste os próximos vídeos Que vão estar aparecendo aí, ó Aí na tela Tamo junto Fui Tá ligado Amo vocês